Os trezentão, o fielzinho que chegou, cê becuta o que é caô, vai ter caô Se tem rentar contra um irmão, desce no carro de mão Tá no meu conduto, o nosso bonde passando, ele caga no pau Cê becuta peitando, tambada de gusudo, agora os trezentão pra ele é assustador Mas quando menos esperar, nós toma aí, e se tentar bater de frente, vai cair Disposição, nós tem, cê por cento até o osso, o nosso soco não falha É vários socos no seu rosto, é o bonde dos trezentos que chegou Se o Dudu quiser caô, vai ter caô Se tem rentar contra um irmão, vai ficar é fodidão Roda só o Di, siga só, siga só o Di É que bagulho é que é assim, o Dudu tenta, entendeu? Ele tenta, tenta, fica mandando história pros amigos aí Mas mano, se mexer com o trezentão, tá maluco, tá maluco irmão Tem que tá muito maluco, cê ligou? Então vou passar a visão porque o bonde não acabou não, vai Tá pensando que acabou, fez então não acabou nada Acabou o caô, é nóis que tá na parada Tá pensando que acabou, acabou o caô É nóis que tá na parada Vai o dia chegando, esse é o cotidiano Fielzinho, trezentão, esses cara tá fechando Então tá, vamos ali, pois acabou o caô Na disciplina, na humildade E os trezentão que chegou O bagulho é sério Se liga, vou te dizer Não podemos se esquecer Do meu mano, o FV O VT, RV E o meu mano, o W, o L Mano, o Fichico, o U, o Guinho O Acerola e o Fred O bagulho é sério Nós já está por ladão